olá pessoal mais um vídeo pra vocês ok da palmeira areca bambu areca bambu pessoal você pode plantar ela diretamente no vaso pode plantar de 5 a 6 sementes num só vaso quando ela nasce ela nasce bem cheia o vaso que completa muito bonita muito bacana aí está essa dica que estou passando pra vocês ok areca bambu é a mesma coqueirinho ok é a mesma coqueirinho já tem um vídeo lá que vocês podem observar ok essa aqui é a areca bambu é a semente da areca bambu pessoal ok continue aí pessoal nos acompanhando e continue de um like pra nós para que nós passamos melhor fazer um bom trabalho e inscreva-se no nosso canal para que para que você possa receber os conteúdos dos vídeos ok todos os dias terá um vídeo diferente durante todo este ano se deus de vida e saúde e paz alegria para o meu coração que deus me sustentar nessa terra me dá paz alegria me dá saúde que tudo está na mão dele eu estarei com vocês este ano acompanhando fazendo um trabalho para vocês com a permissão de deus e até o final do ano fez manter bastante novidade ok nós ainda se encontramos no mês de fevereiro tem muita coisa para caminhar o caminho da talongo ainda tem muita coisa para aprender tem muita coisa para vocês fazer tá vou ensinar vocês como montar jardim vou ensinar vocês como montar uma flora como montar um viveiro ou já tô passando pra vocês o nome das plantas tá bom vou ensinar pra vocês o nome das palmeiras que eu tô passando pra vocês o nome de alguns palmeiras tá vou mostrar pra vocês como preparar uma terra tá como montar o seu jardim o meu assinar pra vocês os produtos que é bom ao seu jardim tá ok pessoal eu vou passar pra vocês todas essas informações tudo o entendimento e sabedoria de deus que assim ele descer com a sua sabedoria e por na minha mente eu passar pra vocês as informações corretas ok então tá aí mais um vídeo pessoal fica com deus que deus abençoe e se vocês tiverem esconder problemas com vossos irmãos esposo casal abraço agora neste presente momento peça perdão tá peça perdão porque amar é algo muito muito bacana muito bacana a gente amar o nosso próximo e amar principalmente aquela pessoa que tá do nosso lado que tá todo dia do nosso lado ali esposo esposo filho e filha se se abrace mãe pai se abrace perdoa essas falhas que todos nós somos falhos e quando nós tiver aqui nessa terra nós somos falhos tá bom ame-se uns aos outros que isso é o nosso mandamento que deus ter feito na nossa vida se abraça se ame tá viva bem vida feliz tá que deus abençoe vocês grandemente a vossa vida que a paz do senhor jesus cristo permaneça em vossos corações para todo todos os séculos e vossa vida que deus abençoe grandiosamente as vossas vida e até o próximo vídeo meus queridos amados